Salve, massa atleticana! Está começando mais um pré-jogo aqui no canal Galutube e hoje eu vou trazer para vocês as informações, as últimas notícias do Atlético antes da estreia do Campeonato Brasileiro. É isso aí, pessoal! Apertem os cintos, o Brasileirão vai começar! Antes de começar a falar sobre o Galão da Massa, eu gostaria que você que não é inscrito se inscrevesse no nosso canal, já dá o like no vídeo para estar fortalecendo o nosso trabalho para esse vídeo ser divulgado através do YouTube para outros telespectadores e o que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre o Galo que vai enfrentar o Havaí às 7 horas do Independência, o primeiro jogo do Brasileirão, a nossa estreia em casa precisando de uma vitória para espantar essa crise, pelo menos começar a sair dessa crise com a vitória no Brasileiro, não colocando panos quentes, a diretoria precisa trabalhar o presidente precisa de uma virada na vida dele para ele poder representar as cores porque infelizmente a torcida já está pé da vida, já está sem paciência nenhuma com esse presidente que eu nem vou falar mais o nome dele. É isso aí, pessoal! O Atlético está no vermelho, está devendo demais, saiu a lista da ESPN com os clubes que mais devem o governo brasileiro, o Atlético em primeiro lugar com a vantagem de mais de 100 milhões para o segundo colocado que é o Botafogo que mais deve o governo do país. Então a austeridade do nosso presidente falhou demais, ele desvalorizou a nossa marca ao invés de aumentá-la. Então fica muito complicado ter esperanças, mas a gente que é atleticano acredita até o último momento e vamos torcer para esse time que está aí comandado interinamente pelo Rodrigo Santana começar o campeonato com a vitória que daria mais fôlego para a diretoria buscar um treinador à altura do nosso clube, não desmerecendo o trabalho do interino mas acho que nesse momento, galera, não é momento para aposta, é momento para trazer um cara bom, um cara top em que esses jogadores que estão aí conhecidos por derrubar treinadores respeitem o treinador que chegar e se não respeitar, já vai mandando embora porque a gente já chega, já deu de brincadeira com o nosso Atlético. Então o Atlético deve ir a campo aí com a Zaga Reserva formada por Leão Silva e Iago Maidana na lateral direita o Guga, na lateral esquerda o Fábio Santos, de volância a Dilson Elias a novidade, Geovano volta aos titulares, ele não pôde jogar a Libertadores por não estar inscrito na fase então o Geovano deve com certeza ir de titular ali, uma das poucas esperanças que o torcedor tem o Geovano no time titular, do outro lado o Tchará e o atacante Ricardo Oliveira que precisa estar focado no clube, porque tem sondagens do Santos, tem interesse do Santos no futebol dele e ele precisa mostrar se ele quer ficar ou se ele quer ir embora, porque se quiser ir embora já pode ir a torcida não quer jogador que não quer ficar no Galo, então que ele venha estar focado no clube para ajudar, porque ganha um dos maiores salários aí do elenco então galera, esse é o time que vai a campo, né, às 7 horas independência, ele deve receber um público na casa de 12 mil 12 mil pessoas, entre 10 e 15, a parcial tá entre 11 mil torcedores aí a parcial de ingressos vendidos até a última vez que eu vi então vamos ter um público aí relativamente médio do jogo a galera tava querendo fazer um protesto de público zero no estádio mas olhando calmamente, friamente, eu acho que não é a melhor opção não por quê? claro que eles não merecem nenhuma torcida porém o nosso clube, a instituição, que não tem nada a ver com esses diretores na verdade com esses dirigentes, inclusive o presidente principalmente ele, né, o presidente do clube não tem nada a ver, a instituição atlética é nossa, é da torcida então se a gente não ir no estádio, a gente vai estar deixando que tá contribuindo a receita vai cair ainda mais então é hora de abraçar o time, o time, né, o atlético não esses jogadores que estão aí, para a gente tentar dar uma boa arrancada aí e dar fôlego aí para os diretores, trazer um técnico à nossa altura contratação de jogadores, para que a gente possa aí, no mínimo, né, classificar aí para a Libertadores esse ano eu acredito, eu espero que você acredite também então comente aqui o que você espera aí, mesmo que chateado não deixe de comentar aqui embaixo o que você espera do jogo o que você espera aí, caso o Galo consiga uma vitória se vai dar para dar uma respirada se ainda está tudo muito ruim qual é a sua opinião sobre o momento do Atlético e sobre essa estreia, o que esperar, né o Havaí aí foi campeão aí catarinense em cima da Chapecoense não é um time bom, a gente já sabe, né mas a gente tem tudo para conquistar mais uma vitória, a primeira vitória aí do campeonato brasileiro salve massa atleticana, pessoal do Galotube aqui é o Wilder do Fala Galo estou passando aqui para dar um recado terça-feira, dia 30 do 4 eu estarei com meus brother do guerreiro da discórdia junto com o Ricardo aí com vocês para falar um pouquinho dessa primeira rodada do campeonato brasileiro das coisas do Atlético, tá bom então se inscrevam no canal acompanhem aí, nós vamos fazer uma live top um abraço pessoal, até terça um